Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Dune Spice Wars aqui no canal do Aka Mais, pra eu ter vocês comigo. Galera, joguinho maravilhoso aqui, um RTS que mistura alguns elementos Forex, é bem diferente assim. Lembra um pouquinho de Northgard, se você já jogou, não sei. Vou deixar o link aqui na descrição, o jogo tá em erlhaças e eu quero mostrar os principais elementos aqui nesse vídeo. Dependendo do respaldo de vocês, a gente pode trazer uma jogatina completa ou de repente até jogar lá na plataforma roxa algumas partidas, tudo bem? Então vamos começar um novo jogo aqui. E galera, Dune, ele realmente está inserido no mundo de Dune, tá? Aquela ficção científica bem famosa, inclusive eu tô com os livros, ainda não li. E, salvo engano, tá saindo uma série agora, né? Mas o fato é, existem as quatro facções aqui, salvo engano com DLCs, o desenvolvedor pretende soltar mais facções, salvo engano, só atualizações mesmo, não tenho certeza das DLCs. Mas o fato é que você tem várias facções, algumas facções que não são do mundo, Algumas facções que sim são do mundo. Os Contrabandistas e os Fremen, eles são do mundo de Dune. Agora, os Harkonnen aqui, os Atreides, eles são de fora do mundo de Dune, né? O fato é, Dune é um lugar especial que tem um minério muito especial e versátil, que você consegue fazer muitas coisas com ele. Chamos aqui de Spice, salvo engano. E com esse minério, não é bem um minério, ele é uma especiaria mesmo, ele é um material mesmo. Você consegue fazer várias coisas, desde iluminar o seu cérebro, ficar mais inteligente, até mais até produzir combustível, que dá pra fazer viagens na velocidade de luz, coisas desse tipo. Enfim, o fato é, esse minério é o centro das atenções, né? Enfim, voltando aqui pra jogatina, cada uma dessas casas, elas tem bônus de facção, bônus diferentes, tá vendo? Então, dependendo da casa que você joga, você pode adaptar a sua jogatina de maneira diferente. Eu ainda não sei exatamente qual é a melhor, eu não sei como é que tá o equilíbrio do jogo, eu ainda não consegui sentir isso. Mas o fato é, eu vou jogar com os Fremen, os Fremen, eles são nativos de Dune, e eles tem um bônus aqui bem legal, que é 30% a menos de consumo diário de suprimentos. Eu vou mostrar pra vocês o que é isso, só que em particular eu acho bem interessante, principalmente pro início do jogo. Talvez late game não seja tão expressivo assim, só que eles tem uma unidade também que eu achei bem interessante, eu vou mostrar pra vocês. E eles tem essa questão dos marteladores também, que é bem legal, que dá pra jogar bem estrategicamente com eles. Eu vou mostrar pra vocês, é bem legal. Vou começar com eles aqui. E aqui, galera, o que que acontece? Aqui tá a descrição da facção e tudo mais, né? E aqui, ó, desse lado, você pode levar conselheiros pra vocês. Cada um desses conselheiros vão te dar bônus diferente. Ou seja, além da facção, ainda existem os conselheiros. Então você pode jogar de uma forma com uma facção, dependendo dos conselheiros que você tem. Você pode jogar de outra forma, completamente diferente, dependendo dos conselheiros que você tem. Eu vou utilizar esses dois conselheiros aqui, que eu acho melhor. Um, ele vai dar mais velocidade, movimentação, 20% de poder, para quando se tem aliados por perto, que você estiver usando assassinos de areia, que é bem interessante, vou mostrar pra vocês. E aqui também, você pode iniciar com um templo de Shai, e você pode iniciar com os campos de especiarias todos revelados. Isso aqui facilita um pouquinho a jogatina no início, né? Só pra mostrar pra vocês, vou deixar aqui tudo no médio, dominação, etc, etc. Então, let's go, vamos começar a jogatina. Lembrando que esse mapa de Doom, ele é gerado de forma procedural, tá? Ou seja, o meu mapa, ele pode ser completamente diferente do seu. Doom é um RTS, mas também não é, porque ele tem exatamente esse pause game aqui, tá bom? Não deixa de ser um RTS, né? Existem RTS que sim, tem pause, mas eu acho que dá uma quebrada quando você tem pause, a possibilidade de pause dentro do jogo. Mas o fato é que é um single player, então, né? Você, enfim, pode pausar. Bom, esse aqui é o mundo de Doom. O Doom, ele é um mundo desértico, assim mesmo. Nós saímos aqui nesse canto e repara, todos os pontos de especialismo estão revelados no meu mapa. Por quê? Porque esse é o bônus da minha facção, certo? Beleza. Então, nós temos esse cara aqui, o que chama Ornithopero. Ele, basicamente, é utilizado pra explorar, galera. Eu quero explorar, primeiramente, esse lugar aqui da especiaria. Eu vou clicar com o botão direito aqui, né? Deixa eu ver se ele veio. Ele veio, perfeito, ok? Nós vamos conseguir mais um Ornithopero aqui, justamente pra conseguir explorar mais rápido. Isso aqui é um elemento Forex, né? Você não começa com o seu mapa revelado, tem essa fumaça, essa areia, né? Que sobe e tudo mais. E você não tem todo o mapa revelado, você tem que revelar pra saber quais recursos tem em cada lugar. E também você tem aqui as forças armadas, que eles chamam. Repara, aqui eu tenho uma coisa que chama pontos de poder de comando. Por quê? Eu não posso ter zilhões de unidades, unidades extremamente fortes. Porque elas consomem espaço nesse ponto de poder de comando. Então, existe um limite. Eu tenho que ir aumentando isso de alguma forma pra ir aumentando minha capacidade militar, né? Lembrando que nós temos infiltrador, caravana, fedaik, guerreiros e escaramossados, né? Cada um tem habilidades diferentes. Eu gosto muito dos guerreiros aqui, dessa facção, porque quando ele tá atacando alguém, ele desorienta esse alguém e diminui muito o poder de dano, o poder da unidade, mas também aumenta o dano sofrido daquela unidade que ele tá atacando. Eu acho essa unidade que é bem OP, pra ser muito sincero. Então, eu construí um guerreiro aqui. Eu não consigo fazer outro guerreiro, tá vendo? Por quê? Porque eu não tenho mão de obra, eu não tenho manpower o suficiente pra fazer isso. Então, eu vou fazer um escaramuçado aqui. É uma unidade que ataca de longe, fica invisível, né? Enfim, tem algumas coisas que ela faz aí. Beleza, então, vamos aumentar a velocidade, deixar as coisas acontecerem, porque aqui realmente é explorar, passar o tempo, deixar as coisas acontecerem. De fato, aqui tem um campo de especiaria. Aqui talvez tenha uma cidade, nós vamos começar a explorar aqui. Em Doom, galera, tem várias cidades que não necessariamente pertencem a uma facção, certo? Elas são cidades que pertencem a outras facções mesmo. A facções livres, eu diria assim, né? Uma facção livre, uma cidade livre. E essas cidades livres, é importante você controlar. Existem algumas formas de você controlar a cidade livre. Uma é por autoridade, que não está aparecendo aqui a opção pra mim. Eu não tenho exatamente certeza do porquê. E a outra forma é a força, que é algo que a gente vai usar aqui. Então, vamos atacar essa unidade aqui, essa cidade, tá? Ok? Ok? Acabado. Consegui clicar, né? Ok? Pronto. E o bom é que a minha cidade também está me ajudando. Então, a gente vai conseguir liberar isso aqui rapidinho. Aqui tem esse recurso aqui. Tem outra coisa ali que está escondida. A gente está liberando ela, né? Não estou ouvindo o som, cara. E o som desse jogo é maravilhoso. Será que deu algum bug? Interessante. O som do jogo é muito bom, galera. É uma das coisas muito legais aqui. Só que repara, galera. Para dominar uma cidade, né? Ó, 50% de produção local que a gente acabou de atacar. Eu posso assumir o controle gastando 5 de água e 32 de autoridade, tá? Então, eu não posso expandir, assim, infinitamente. Existe um custo para isso. E água, galera, é uma coisa, assim, insanamente necessária, tá? Por quê? Porque a gente está no deserto. Então, obviamente, água no deserto faz, assim, né? Você precisa. Vamos clicar aqui, vamos dominar essa cidade. Porque, querendo ou não, ela é uma cidade que... Uh, está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui? Eu vou demonstrar uma coisa para vocês. Eu vou colocar meus escramuçados aqui. Eu não deveria, mas... Talvez isso atrapalhe. Eu quero mostrar para vocês. Olha só o que acontece, galera. Aqui, está vendo que está tudo borbulhando aqui? O que acontece se uma unidade... Eu não sei se esse... Bom, essa unidade aqui, porque ela fica... Ela fica furtiva, então, ela não é afetada. Interessante, interessante. Mas, o fato é, aquele lugar ali borbulhando... São as minhocas gigantescas de Doom, tá? Não é uma coisa tão... Uh, você não está com autoexploração? Não está. Eu deveria. Você também não está? Então, agora está. Pronto, ok. Deixa esses caras aí autoexplorando. Essa cidade que a gente já tomou. Vamos construir uma milícia aqui para ela. Para, se alguém for vir atacar aqui, ter tempo de não ser tomada automaticamente. E, além disso, galera, vamos construir aqui um centro de mineração de Spices. Está vendo? E esse centro de mineração é esse coletor de especiaria aqui. Vamos colocar ele aqui. É sempre bom. Você não coloca ele na... Você não coloca eles na areia pura. Você coloca nessa parte mais de concreto aqui, tá, galera? Existem motivos. O primeiro motivo é porque as minhocas grandes, elas atacam a parte de areia. Elas só atacam a parte de areia. A parte rochosa, ela não consegue quebrar. E essas minhocas, elas engolem cidades, unidades, etc. Inteiros, desde que ela ataca aquele lugar. Bom, no caso, não é cidades, porque não tem cidades em cima das areias aqui. Não é permitido no jogo, mas a ideia é essa, tá bom? Ok. Deixa eu construir daí. O que é isso aqui que a gente achou? Transporte acidentado. Interessante. Então, eu preciso de algum agente aqui para a gente utilizar isso. Já saiu algum agente para mim? Não. Mas faltou pesquisa, galera. Aqui tem algumas esquemas de pesquisa. Salvo enganado, a área de pesquisa é a mesma para todos, tá? Salvo engano, não tem diferença aqui. O fato é que essa parte que faz parte da inteligência, essa parte que é um pouco mais do lado expansionista e tudo mais. Essa parte que é um pouco mais da parte militar e essa parte aqui da parte mais econômica da coisa, tá? Nós vamos começar aqui na parte econômica da coisa porque eu preciso de depósito estruturado, tá bom? Então, vamos com materiais compostos aqui que dá 15% a menos de custo de estruturas de vilarejo, 15% mais rápido para construir e o conselho de estruturas também é 15% mais rápido, tá? Então, a gente quer isso aqui. Nem é tanto por causa disso aqui. Nós queremos de verdade depósitos estruturados e talvez isso aqui, tá? Porque dá mais um de tripulante máximo nos selos de especiarias. Eu vou mostrar o que isso significa para vocês assim que isso aqui estiver pronto, tá? E agora a gente está fazendo a captura, né? Fazendo a exploração aqui de mais um vilarejo, né? Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês. Repara, galera. A gente tem essa área aqui que é a área do nosso controle e tem essa área aqui que, por exemplo, não está no nosso controle. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que toda unidade, ela tem uma barrinha amarela debaixo da barrinha de vida, tá vendo? Barrinha verde, barrinha amarela. Barrinha verde é vida. Barrinha amarela é suprimento que tem aqui, ó. Suprimento, tá vendo? Se esse suprimento acabar, essa unidade... Uh, aquilo ali é interessante. Eu quero esse lugar aqui, sim. Eu quero esse lugar. Pera aí. Deixa eu dar uma segurada, ok? Vem aqui para cima para a gente não chamar ninguém. Quem que você está atacando que eu não entendi? Tá bom. Todos estão atacando na mesma unidade? Não, você deveria estar atacando aqui, pô. Pronto. Todos atacam na mesma unidade, por favor. A gente tira esses caras aqui e pronto. O fato é que se está tendo guerra, alguma movimentação meio brusca em cima da areia, os vermes são atraídos, tá, galera? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa que eu já contei para vocês, que é bem importante para a gente, é... Opa. Ficou pronta aqui a nossa equipe de coleta, tá vendo? A gente tem que equipar ela com pessoas. Só que a gente não tem mão de obra o suficiente. O que significa que não dá para colocar nenhuma pessoa aqui. Oh, God. Tá bom. A gente precisa de manpower, tá? Basicamente, a gente precisa de manpower. Vamos fazer mais uma construção aqui. Eu estava dando uma olhada, ó. Quando eu clico aqui, aparece informações do lugar, ó. Aqui, força do vento 3. Aqui, força do vento 6. Aqui nesse lugar também, força do vento 6. O que significa força do vento 6, galera? De acordo com a força do vento, você consegue construir esses caras aqui, ó. Cadê? Aqui. Captador de vento. Que você tira 3 de água a cada um de força de vento, né? Então, 6 de vento é interessante. A gente vai... Pera. Cancela essa construção. Eu vou perder. O que eu gastei para construir ela? Eu não tenho certeza agora. Oh, God. Eu não queria ela aqui. Eu queria ela mais para cá. Mas tudo bem. Olha aí, pô. Deixei. Tomara que não seja distribuído por uma minhoca. Esse lugar aqui está para ser capturado. Eu posso receber 309. Simplesmente pilhar essa cidade aqui. Eu posso capturar ela. Eu, nesse caso, eu quero capturar ela, tá? Esse lugar aqui vai ser interessante justamente para minerar isso aqui. Elementos raros. Que é justamente o que eu preciso. Posso concluir daqui, ok? O que está rolando? Pensei que alguém estava me atacando. As cidades livres, eventualmente, vai atacar a gente. Ok? A gente está fazendo especiaria. E, galera, o que acontece? A gente está produzindo especiaria agora. A cada turno, no caso aqui, a cada 30, 30 dias, se não me engano. Daqui 15 dias, eu tenho que pagar um tributo. Porque nós não somos o dono de dono. Existe um imperador, entendeu? Então, nós somos uma facção que mora... É meio feudal uma coisa aqui. Então, eu tenho que pagar tributos mesmo. E esse tributo, ele é cobrado de 30 dias. E, no caso, o primeiro tributo aqui vai ser de 150 especiarias, tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais o que eu estou estocando. Eu vou estocar 13. E o restante de especiarias que eu estou produzindo, eu quero vender no mercado. Nesse momento, uma Doom vale mais ou menos 2 solares. Solares é o dinheiro do jogo. É essa primeira parte aqui. Isso aqui, galera, é o Plascreto, que ele é utilizado justamente para construir coisas, tá? Enfim, é o material de construção aqui. Isso aqui é Manpower, isso aqui é água, isso aqui é autoridade. Eu acabei não comentando isso com vocês, né? Ok? A gente está construindo aqui para produzir mais água. A água é insanamente necessária. E eu preciso um pouquinho de mão de obra para aumentar a minha produção de especiaria aqui, tá? Isso aqui é meio que prioridade também. Deixa a mão de obra acontecer e a gente já vai fazer isso. Uma coisa que está... Esse vilarejo aqui foi controlado, maravilhoso. Eu quero... Bom, eventualmente eu quero construir isso aqui. A gente não tem... Uh, eu não tenho um Plascreto. Talvez isso vai ser um problema para mim. E eu não achei lugar que produz Plascreto. Isso aqui produz combustível. Combustível... Deveria estar aqui. Cadê o combustível? What? A gente não usa combustível? Essa facção não usa combustível? What? Ok. Vamos com o depósito estruturado. A gente conseguiu pegar isso aqui. Isso aqui é só uma vila que não tem nada. Opa, aqui eu acho que tem muito vento. Não, não tem. Uau. Isso aqui é só uma vila inútil. Realmente não tem nada lá. Aqui tem um acampamento de Freeman abandonado. Legal. A gente pode controlar isso aqui eventualmente. Ok. O que aconteceu? Construção concluída aqui. Perfeito. Então agora a gente aumentou a quantidade de água que a gente está pegando. Está vendo? A gente tem 22 de água ali. E eu tenho um agente. Yay! Esse cara aqui ele aumenta a produção global de Solari. É aumentada em 1% por nível de infiltração. Esse cara aqui provavelmente ele é nível 1 ainda. E nesse caso aqui é melhor colocar eles para a facção de Shun. Isso aqui são algumas facções, níveis sociais. É como se fosse assim, claro, burguesia, etc. Então nós temos os Arax. Nós temos a guilda de espacial. Nós temos os Shun e nós temos os Langsrat. Cada um dá bônus diferente. Esse cara aqui ele é meio que... A parte burocrática da coisa, da influência, inteligência e tudo mais. É meio que isso como se fosse o governo aqui, né? Esses caras aqui são os comerciantes. Essa guilda espacial é a guilda que vai trazer mais mão de obra, inteligência e coisas desse tipo. E essa guilda aqui ela vai trazer mais autoridade, né? Então nós vamos colocar esse cara. Como ele dá produção de Solari, eu quero... Eu quero colocar ele aqui, agente de filtração. Eu poderia colocar ele para infiltrar em outras facções, né? E são exatamente as outras facções que estão aqui no mapa junto comigo. Mas nesse caso aqui eu prefiro produzir um pouquinho mais de grana, tá bom? Até porque aquele agente é especializado nisso. É basicamente por causa disso também. Vamos... Eu não posso contratar milícia. Opa, eu tenho 50 pontos ali, ok? Então nesse momento eu quero contratar mais Manpower aqui, tá? Aumentar mais a tripulação. Então de 16% para 20% de produção, tá vendo? Isso é maravilhoso. Isso me ajuda no infinito. Até porque o suborno, a quantidade de especiaria que você tem que ir pagando, ela vai aumentando durante o tempo, tá? Assim, não é tão feliz. E eu realmente preciso... Aqui eu achei... Aqui tem uma especiaria. Estou preocupado, galera. Estou bem preocupado. Porque nós não achamos produção de plascreto, tá? E não achar produção de plascreto... Opa, tem alguém me atacando. Tá bom? Quem tá me atacando? A galera que saiu daqui tá indo atacar onde? Tendo atacar minha base? Ou atacar essa coisa aqui? I don't know. Pera. Isso? Ah não, tempestade de areia, ok. Vai atacar minha coisa aqui e causar danos, enfim, né? Tempestade de areia não é uma boa coisa. Geralmente não é uma boa coisa. Vamos clicar aqui pra fazer... Cadê? Ah, eu preciso de alguém aqui nos arax, tá bom. Eu preciso de mais um carinha nos arax. Ascensão de poder. Perfeito, ok? Galera, eu estou preocupado. Eu não estou vendo plascreto. Esse start aqui não foi um start muito decente, não. Tem uns destroços ali que me daria bônus de pesquisa. É, galera. Tá ruim. Tá ruim. Plascreto é uma coisa, assim, extremamente necessária. A gente tá com produção de quatro ainda. É, 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 literalmente o que eu vou produzir aqui pra... Deixa eu colocar mais um aqui. Mais uma milícia. Ah, nesse lugar aqui o... A força do vento é bem pequena. E sem plascreto eu basicamente não produzo quase nada. Ah, hum... Isso aqui me dá 30 de produção de plascreto. Tá, mas eu não tenho mineral aqui. Ah, não preciso. Eu jurava que eu precisava de mineral pra produzir mais plascreto. Como eu não preciso, produz com plascreto aí, é nóis. Ah, esse lugar aqui é um lugar que tá meio livre, né? Ele não tem grandes produções aqui. Tem 3 de força do vento. Esse lugar aqui não é um lugar que me interessa muito nesse momento. Vamos ver aqui, vamos ver de cá. Aqui, Velha Ravina, ok? Esse cara aqui me interessa muito explorar isso aqui. Talvez eu devesse capturar esse... Esse cara? Maybe. I don't know. Beleza. Ah, vamos com mais pesquisa. Fizemos depósitos estruturados. E agora, galera, engenharia avançada, talvez? Segredos de Araki? Mais um de tripulação pra conseguir pegar mais. Ah, isso aqui vai produzir mais solares. Isso aqui é o treinamento de sobrevivência. Tudo aqui é bem interessante. Talvez menos 15% de custo de autoridade pra anexar não seja ruim, porque autoridade é uma coisa difícil de fazer. Ah, mas talvez também produção mais... Aumentar a produção de manpower, que o salvingando tá por aqui. Cadê? Ah, enfim. Tinha uma produção de manpower ali. Não sei o que é dos Araki, vai. Aumentar a produção de especiaria também vai ser bem importante pra gente, eventualmente. Ah, esse cara aqui, ó. É um ornitóptero de outra casa, de outra facção, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, isso aqui... Ah, isso aqui tá longe, né? Isso aqui é de quem? Isso aqui não é nosso. Isso aqui são saqueadores. Ok. Tomar cuidado com aquilo ali. Talvez a gente devesse tomar esse lugar aqui. O lugar aqui não é tomável. Ele não tem... Ele não tem uma cidade-estado lá. Ah, interessante. Tá. Esse mapa tá meio estranho, eu diria. Eu quero... Uh, isso aqui é nível 3, inclusive. Tem uma milícia demolidora e duas milícias... Duas milícias. Eu gostaria de mais um guerreiro aqui. Eu preciso de mais o quê? Manpower. Um pouquinho mais de manpower e a gente vai fazer esses guerreiros. Ok. Vamos pausar aqui. Deixa a coisa acontecer. Ah, tem um tutorial. Ok, tchau. Tem outras coisas acontecendo. A gente poderia... Tá. Eu poderia começar a pegar combustível. Não é uma ideia. Vamos... Vamos ir pra cá, eu acho. Vamos ir pra cá e a gente vai pegar esses combustíveis ali. Aquele combustível ali faz sentido. Esse lugar aqui faz sentido só pra eu ter... Ah, não. Vamos pegar esse lugar aqui, vai. Eu preciso desse lugar aqui pra ter acesso a essa parte aqui de cima. Só que esses caras aqui estão vindo me atacar. São saqueadores, tá vendo? Eles estão vindo atacar meu lugar aqui. Eles estão vindo, tá? Olha só. Deu a missão. Incursão detectada, tá? Mas eu tinha visto antes. Ah, essa construção aqui ficou pronta. Maravilhoso. Eventualmente eu quero construir esse negócio aqui. Tá vendo? Usina de... Não. Aliás. Cadê? Cadê? Isso aqui. Não. Cadê? Isso aqui. Usina de processamento. Eu preciso de mais plastil. Ainda não tem. Plascreto, na verdade. Não, plastil. Hello there. Perfeito. Vamos parar essa incursão aqui, porque esses caras iriam atacar diretamente minha base aqui, né? E eles podem retomar e tal. Eles ficam tentando libertar as bases, galera. Basicamente é isso que eles ficam tentando fazer ali. Agente não designado. Apareceu mais um agente, isso que dá 5% da velocidade de recrutamento. O que é bem interessante, tá? Eu vou colocar esse cara na mão de obra, porque tá faltando bastante pra gente. Não deixe na mão de obra aí. Na verdade, eu não deveria ter colocado a mão de obra, galera. Porque a gente tem uma missão aqui, ó. Que eu preciso desses caras nos arax, tá? E, enfim. Mandei mal. Eu precisava de um agente em outro lugar. Basicamente. Ok. Feito isso, galera. O que eu vou fazer? Eu quero vir atacar isso aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá também. Beleza. Esse cara aqui, ele tanca bem, tá? Eu não vou me preocupar tanto com ele. Apesar de que o poder aqui de ataque... Uh! 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 Oh, não! Eu não vi! Ah! Minha unidade! Crap! Ha! Ha! Tá aí a minha onda, galera. Cês viram agora. Deixa eu correr, que tem outra vindo. Tem outra vindo. Ó lá. Ela tá lá em cima agora, tá vendo? É complicado, galera. Uh! Perdi uma unidade inteirinha. Nossa, isso é bem ruim. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi bom pra mostrar pra vocês. Vou fazer mais um escramuçado aqui. Eventualmente, outro cara de ataque à distância, né? Tá bom. Uh! Pagamos o tributo aqui, ok. E agora o próximo tributo, ele já aumentou pra 180, tá vendo, galera? Então, especiaria realmente é uma coisa que você tem que ir estocando. É complicado. Ah! Vendemos o combate. Agora estamos fazendo o cerco aqui. Vamos assumir o controle. Ou pilhar. Nesse caso aqui, eu quero... Poderia só pilhar, mas eu quero assumir o controle justamente pra gente ter um posicionamento melhor em relação a esse cara. Ah! Aqui, eu quero mais uma unidade. Por que eu não consigo? Falta grana. Uh! Falta grana. Tá bom. Eu vou tentar fazer um pouco mais de dinheiro aqui enquanto isso. A gente precisa de um pouco mais de dinheiro. E aqui, agora, eu quero justamente construir a usina de processamento, tá? Não, não usina... Não, é usina de processamento mesmo. Tá certo. Eu sempre confundo, galera. Usina de processamento vai produzir muito mais dinheiro pra gente desse lado aqui. E eu vou poder começar a guardar mais recursos, né? Esse recurso não vai ser tanto problema pra mim. Nesse lugar aqui, eu preciso de uma milícia, pelo menos. E aqui, vamos colocar uma fábrica de Placil aí, só pra falar que a gente tá usando pra alguma coisa, né? Ah, Placil não é ruim. Plascreto, aliás. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio, né? O jogo é bem interessante, ele é envolvente, tem muito recurso. A gente ainda não mostrou o combate aqui contra outras facções. Eu não mostrei pra vocês também como é que funciona. O que é isso? Inclusive, a situação de comércio que eu ia falar. Eu ainda não mostrei como é que funciona o comércio, a diplomacia e coisas desse tipo. Então, tem o conselho aqui também que acabou de abrir uma votação. A gente pode fazer a votação nos conselhos, decidir coisas aqui que podem ser boas ou ruins pra gente. Acontece. Enfim, tem muita coisa aqui que eu acabei não mostrando pra vocês. Não dá tempo de fazer só num vídeo só. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O gráfico do jogo é maravilhoso. O link na descrição. Aquele abraço lá. Até mais. Tchau, tchau.